O que horas estão hoje? 10 de 1 quarto Anda para a rotação não vai? Não? Anda para a rotação não vai? Está aí A gente vai? Sim 10 de 1 quarto Pô, para os garrafos aqui, pô Temos a fazer o rio E depois Depois vai A próxima arma da guia Esta foi O dia de margem, sim Esta foi Essa foi A minha E ainda Não sei A minha A minha Antes de ter que derrubar Se não Eu vou fazer para a rotação O top Oof. . . . . . . . . Eu acho que é mais fácil mas eu quero fazer força. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.